Bom, o Café com o Jornal... Inveja, hein? Inveja nos definir nesse momento. Eu acho que a ideia é meio boba, mas tem que insistir nela. Vai saber. O Café com o Jornal termina aqui. Se você quiser continuar com as principais notícias do dia, sintonize o Band News, o canal de jornalismo 24 horas do Grupo Bandeirantes. Aqui na Band você fica com o Daniel Borch no comando do dia a dia. A gente volta amanhã. Tchau, obrigada. Ótima semana, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.